Vamos lá, deixa eu dar uma olhada no mapa onde é que a gente está. Tem coisa aqui então, né? Tesouro selado da tribo do boi. É aqui? Tá bom, vamos lá. Pelo menos está perto, né? Tá bom, vamos lá. Pô, bem que podia vir uns negocinhos aqui pra nós, né? Peitoral pesado. Ih, eu peguei. Ué, mas eu não estava cheio? Quer saber? Vamos lá. Eu tenho que vender esses itens. Tem que me ir lá e voltar pro... É porque o portal só fecha quando você sai da cidade. Se eu não sai da cidade, eu faço as paradas que eu tenho que fazer aqui na cidade. Deixa eu ver esse peitoral. Ah, é, eu ainda tinha um espaço, né? Tá, mas eu vou vender. Ah, eu posso reciclar, né? Desculpa, é, eu não consegui reciclar, eu vendo. Ninho é necessário, 22. Isso aqui é bom, hein? Não, eu vou vender. Tesouro sucata. Vamos usar. Cristal velado. Cadê a mulher que riu lá? Ah, tá ali. Não vou usar, não. Curandeiro, ali o baú Ainda bem que estava perto aqui Depois eu tenho que mixar essas gemas aqui Agora que eu já estou rilado e com o negócio livre, eu vou voltar no meu portal no mesmo lugar que eu estava Assim é muito melhor Vamos lá, até zerar, fazendo todas as missões do jogo Caramba, esses bichos estão ficando muito mais fortes do que eu Fada de duas mãos atingiu o grau 3 3 de 5, agora 4 de 5 de novo Então eu preciso de mais dessas aí Nossa, agora eu pego tudo, né? Opa, tem um healing aqui Claro que eu vou usar, não sou besta Nível 34 Isso, você pode ir sozinha Pode ir sozinha você também Pode não Tem um nível de habilidade, já já eu vou colocar Tesouro Celado da Tribo do Boiclet Folha de Maníaco dos Dedeondos Antes, tem uma missãozinha aqui Missão de resistência, né? Ah, que bom, eles vão vir até aqui Eu não preciso gastar meu tempo E tem o cara ali me ajudando também Alete Curia de Maníaco dos Dedeondos Eles estão vindo pra cá, muito bom E aí 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 Caramba Ah, veio um necromante, vem ajudar. Caramba, sinistro, hein? Tesouro selado da tribo do boi, com leia de fúria e demoníquia, ainda tem? Ah, tem uns ali. Você não consegue levar mais como se tivesse algum, mas tudo bem. Até que enfim. Tá, vamos ver quais são as próximas. No próximo vídeo galera, até lá. Valeu! Tchau, tchau.